Olá pessoal, saudações em Cristo, sejam bem-vindos aqui ao Gerando Vidas, que Deus abençoe a cada um de vocês. Bom, eu venho aqui para falar sobre um conjunto de vagas para uma empresa de comércio eletrônico que está com muitas vagas na área de logística, auxiliar de logística. Tem vagas para o bairro de Campo Grande, na zona oeste do Rio, a cidade de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, e a cidade de São Gonçalo. São ao todo, somando essas três regiões, são ao todo 75 vagas, ok? O salário oferecido é de R$ 1.556, mais os benefícios. Eu peço que você preste muita atenção em todo esse vídeo, para que você tenha acesso a todas as informações para você poder realizar a sua inscrição, tá? Quais são os requisitos para o candidato poder se candidatar a essa vaga? Primeiro, morar próximo a uma dessas três regiões, ou em Duque de Caxias, ou em São Gonçalo, ou no bairro de Campo Grande, na zona oeste do Rio. Né? Ter fácil acesso, pelo menos. Tem que ter o ensino médio completo. Tem que estar completo. Não há necessidade de experiência anterior na função, ok? Essa vaga não pede experiência. Como é que você vai fazer? A entrevista será essa semana, na sexta-feira. Recebemos essa vaga no dia de hoje, e estamos disponibilizando rapidamente, já para mandar, se possível, ainda hoje, os encaminhamentos. Você vai entrar no nosso site, que é o gerandovidas.com.br gerandovidas.com.br Vai procurar lá a oportunidade, vai estar em destaque, né? Auxiliar de Logística, 75 vagas. Vai clicar, vai abrir lá as informações, vai clicar lá no link para o cadastro, para você fazer a sua inscrição. Então, a primeira pergunta do cadastro, presta atenção, pessoal. A primeira pergunta do cadastro é, qual o código da ação? O código dessa ação é A22. A22. Repetindo, o código da ação é A22. Então, você vai botar o A22 ali, e vai continuar preenchendo o cadastro. O seu cadastro virá para os nossos voluntários darem uma olhada. Quem estiver no perfil, nós vamos estar encaminhando para fazer a entrevista. Tem que estar no perfil e dentro da quantidade de vagas oferecidas, ok? Provavelmente, a gente já deve estar enviando hoje o encaminhamento. Isso daqui vai ser uma vaga rápida, graças a Deus, aí para terminar logo, né? Tá bom, pessoal? Então, vai lá no gerandovidas.com.br e faça a sua inscrição aí para o Auxiliar de Logística. Até a próxima. Que Deus abençoe. Tchau, tchau.